Oi pessoal, no vídeo de hoje vocês vão ir com a gente comprar os materiais da Lala e da Lili. E eu queria saber de vocês, você já comprou seu material? Coloca aqui nos comentários para a gente saber. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão inscrever-se aqui embaixo, deixe o seu joinha que é muito importante e vamos com a gente! O que é da Moranguinho? O senhor é da Moranguinho então. Ó, o lápis de cor do Monstro S.A., Toy Story, olha a da Elsa, filha! Então pega, então a Nara que é da Frozen e a Lili que é do Moranguinho. Vem cá, vamos ver os caderninhos. Vamos tentar, o que é esse? Faber Castel? Não, não, daquela gosta. Da Ladybug? Será que não tem da Ladybug? Vem cá. Tem tantos aqui. Não, acho que não tem da Ladybug. Olha, ela quer mostrar o caderninho que ela achou. Ah, da Ladybug. Segura já, é? Toda mochilinha dela é da Ladybug. Ela ama a Ladybug, a mochila da Ladybug. Para, tem que ser da, aquela da, ó, do meu malvado favorito. Deixa eu ver, Lili. Olha, Lili, deixa eu ver o que que tu escolheu até agora. O cachorrinho. O caderno. Olha que lindo. Olha, como que é. Olha que, olha que é essa. É da Moana. Ô, mãe, olha aqui. É adesivo. É adesivo. Vira a outra, quero ver, a outra. Aqui, cheirinho. Aí começa o caderninho. Aí ela vai escrever tubarão. 2018. Que legal. Tá, vai segurando, Lili. E o lápis da moranguinca que ela escolheu. Mostra, mostra a Lara. Olha a Lara, mostra. Qual que tu escolheu, mostra. Caderno da Marie. Essa parece ser a Agnes, ó. Mas não é. Não é. Ó, tem salona, ó. Olha aqui esses, olha. Mas esse aqui é legal, ó. Do... Como é que é o nome desse aqui, Lara? É o Michael Zausky. Michael Zausky. Ó. Predigan. Mas esse é meu. Ó. O bom dinossauro, ó. Ai, o bom dinossauro, Lara. Lili. Se precisar de dois caderninhos, a mãe leva esse pra ela. Ó, tem adesivo. Olha. Elas adoram o filme do bom dinossauro. Amam. Oi, amor. Tem do emoji aonde? Aqui. Vamos ver mais coisa. Vem cá. Ah, caderno de desenho. Vem cá. Tem esse aqui que elas vão precisar, ó. Deixa eu ver. Da... Fadinha de desenho. Deixa eu ver da fadinha. Não, não peguei. Vamos ver. Eles tem da Ladybug. Ladybug não, porque é o de desenho. Ele é mais limitado. Mas tem do cascão. Olha que lindo. Olha só. Ah, é de caligrafia. Não sei se vai precisar. Não. Achei. Eu acho que é só... Ah, os de desenho, então, aqui... Ah. E o de da Peppa. Quer, filha? Tu quer continuar. Esse é de... Mas é de caligrafia, esse, não é? Mas ela vai precisar. É de desenho, ó. Ah, tá. Vamos dar aqui pra mamãe. E o de da Peppa. Eu quero ir da Peppa. Não adianta. Ela gosta mesmo ir da Peppa. Então vamos pegar da Peppa. Vamos pegar uma cestinha. Esse aqui, esse aqui. Tu quer desse, filha? Ah, esse é de caligrafia. Os de desenho estão ali, ó. Os de desenho estão aqui, ó. Todos são de desenho, ó. Filha, até aqui, ó. Ah, a Alice não faz das maravilhas. Não. Não, ela não gosta da Alice. Não é, filha? Ah, eu achei esse lindo. Olha aqui. Dá. Ó. Mas é de cartografia. Ah, esse é de cartografia. Não, mas peraí. Ah, cartografia e desenho, ó. Ah, tá. Certo, é de desenho esse. E tem adesivo, Lara. Não, é de desenho. Tá, vou pegar uma cestinha pra cada uma, peraí. Ai, aquele que a gente assistiu dos pets. Gostasse? Mãe, esse é de desenho. Hã? Esse é de desenho. Peraí que a mamãe vai lá pegar uma cestinha pra Lili. Eu gostei desse. Tu gostou desse? Esse aqui é o da das princesas. Eu quero. Tá, mas daí tu já não tá com um de desenho aí? Não. Não? Uhum. Tá. E tu, Lili, tu vai levar o da Peppa mesmo? Sim. Tá bom. Uma cestinha pra Lara e uma cestinha pra Lili. Vamos lá, vamos ver o que é mais que precisa. E aí, Lili, tá desgostando teu material? Vamos lá pegar a canetinha de 12 cores. Então tá. Tá, vou lá escolher. Vamos lá pegar a canetinha pra ela. Olha aqui. Olha essa bola que legal. Ela tem uma pontinha aqui, ó. Que aí dá pra fazer mais trabalhadinho as coisas. E aí, e tem aqui também, ó. O outro bico, ó. Uhum. Vou levar pra eu fazer, pra eu fazer testes em casa. Vem, vem cá ao lado. Ó, pessoal, agora elas vão escolher canetinha. Olha quantas que tem aqui. Mãe, é de cera. Isso é de cera. É ali do outro lado, filha. Vamos lá pro outro lado. Vem cá. É aqui, ó. Dá a volta. Dá a volta, dá a volta. Aqui tem canetinha, ó. 12 cores, tem que ser. Aham. Tem da Valente. Tem da Lady Bob. Uau. Então essa é da Livinha. Essa é da Lívia. E a Lara pode escolher do Frozen. Olha, ela é da Moana, filha. Tem certeza? Tem do Tall Store, ó. Ó. Então coloca aqui na tua bolsinha. Tem da Moranguinho, filha. Não. Não? É isso, então. Vamos lá ver o que mais precisa. Não vai se precisa de giz de cera? Que lindo esses globos. Olha, filma aqui. Ô, mãe. Ô, mãe. Oi. Aqui. Quer da Moranguinho? Tu não quer da Ladybug? Então troca, filha, ó. Vamos ver o que mais que falta. Então vamos lá na frente ver as coisas. Olha, rosa. E tu, Lili? Vamos escolher um dali? Tem um brilhante. Olha, Lili. Quer igual a da Lara? Tem um brilhante, mas aqui é azul. Ô, Lili. Tem aqui também, rosa. Vê se tem... Não, não gostou nenhum. Nenhum? Qual que a Lili gostou? Vamos ver, Lili. Olha, Lili. É igual o meu, ó. Olha, Lili. Ô, Lili. Quer um brilhoso, Lili? Daquele ali? Olha, olha, olha aqui. É um brilhante. Olha esse, que lindo. Olha, olha aqui do Flavinho. Ele é 19 reais, mas ele tá lindo. Nossa, é lá do pai. Que lindo, gente. Olha. Mas aqui vem dois? Ou não? Não, é um só, mas ele é enorme. Aqui bota a canetinha, aqui bota... Quer um daquele ali, Lara, de dois andares? Ou tu quer esse aí? Ela gostou daquele. Quer esse aí? Ao longo do ano, troca, né? Nestojinho. Mãe, eu vou. Tá, mãe vai dar. Coloca na tua... Na tua cestinha, vai. Então bota o teu lá na tua. Coloca a cestinha, bebê. Vai, coloca na cestinha, vai. Isso aqui eu vou te fazer a casinha de palitinho, ó, gente. O Edgar vai fazer uma casinha de palitinho de pós-sego com essa cola. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver se eu vou conseguir. E outra pra Lili, ó. Lilás. Glitter dourado. Glitter dourado? Pera aí, Lara, é dourado. Dois patinhos também. Dois patinhos pra Lili. É dois de cada? Sim. Segura, coloca na tua... E a Lili também, coloca na tua, filho. Dois glitter dourado. Um... Lantejoula, olha aqui, Lantejoula. Lantejoula, ela pediu. Pediu, é glitter e Lantejoula. Vamos falar, Larinha, né? Gente, eu escolhi a Lins. Então, Lins, olha o Gis que tu vai escolher. Qual que a Lara escolheu? É normal, o Gis de cera é normal. Quer dar Barbie? Tem esse aqui, ó. 3,95. Esse é legal. Esse aqui, ele é... Qual é o valor desse? 6,90. Olha, eu gostei mais desse aqui, ó. Tem todas as cores aqui. O que que tu gostou desse, Lili? Pequenininho? Já que tu é pequenininha? Eu disse. Então, vamos levar um de cada. Vai lá. Um cada cestinha. O que que faltou agora? Uma... Ah, tem que levar uma borracha. Vamos escolher uma borracha? Vamos ver o que tem borracha. Olha só isso. Quantas cores, Lara? Ó, Lara, que lindo. Olha só, florescente. Tem um estojo bonito aqui de lápis. Tem um muito bonito. Eu sou apaixonada por lápis de cor. Deixa eu ver. Que lindo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu voltei aqui pra dizer pra vocês não perderem de jeito nenhum o vídeo de amanhã. Que tá muito engraçadinho. Elas voltaram pra casa super animadas com os materiais. E pediram pra gravar cada uma o seu material pra vocês. E quando a gente foi editar, tava tão engraçadinho. Que nós decidimos fazer um vídeo só com as duas mostrando os materiais. Então, vocês não podem perder amanhã. Deixa um like nesse vídeo. E coloca aqui nos comentários qual personagem será que elas compraram os cadernos. Vamos ver quem adivinha. Bom, a gente se encontra amanhã, então, com o vídeo mostrando meu material escolar. Um beijão e até lá. 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 Obrigado.